A semana começou com um misto de comoção, dor e serenidade pelo velório e sepultamento de Ailton Canella. O craque matonense estava no avião da Chapecoense, que caiu na Colômbia e matou 72 pessoas. Sessão ordinária na Câmara Municipal foi rápida e sem discussões por parte dos vereadores. Isso porque não constava na pauta nenhum requerimento e nenhum item na ordem do dia. A Pai de Matão realizou a entrega oficial da camisa do Palmeiras, autografada pelos jogadores campeões do Brasileirão. A camisa foi leiloada pela Rádio Saudades. O ex-atacante do Palmeiras e seleção brasileira César Maluco participou do evento. César de Matão adere à campanha do Lenço Solidário. Alunos do sexto ano do Ensino Fundamental arrecadaram lenços que foram entregues à Associação Feminina de Combate ao Câncer. Os lenços ajudam a aumentar a autoestima de mulheres que têm câncer. Águas de Matão continua cumprindo seu papel social. Esta semana a concessionária fez a doação de 70 cestas básicas aos associados do Gaspa. Nesta época do ano, a doação foi em boa hora.